Fui hospedada lá, a gente curtiu. Ela chegou no último dia do Carnaval e a gente ficou muito próximo, assim. Ela acabou fazendo outros trabalhos pra mim, de outros shows. Quando chegou no momento de finalizar o disco, assim, conceitualmente, também visualmente, eu tava no Rio, lembrei dela, liguei, ela chegou ainda a assistir algumas sessões de gravação, então, a gente conversou muito sobre a história do disco e tudo, e ela chegou com essa capa. Eu também, de cara, não mexi em nada. É isso. Aí, ficou todo mundo, ficou muito feliz com a solução que ela teve, assim, que ela fez. E muito clima do disco, né? É, esse passarinho, que é uma sugestão de diamante arcelando, né? E, enfim, fechou, assim. Eu acho que a gente tem muito interesse por isso, também, a parte visual também é a mesma coisa da música, na verdade. Então, no show, a gente tá ocupando a luz, a gente tá ocupando com as roupas, segurando, e a capa não queria ser diferente. Eu sei. Então, quem tem candidato, vai lá no site, que eu vou passar a porta, quem faz, tá pra ouvir o disco inteiro, certo? E, em breve, teremos um vídeo. Com certeza, eu tô, tá faltando um pedaço. É, maravilha. E a turnê já começou. Começou. Agora, estamos aí, com o show da Mata Cagana, tanto o Voz de Violão, que você tem feito por aí, quanto agora com o Banda, apresentando essas canções com esses arranjos. Tá uma delícia. Que demais. Espero já, já, aqui em São Paulo, fazer. Bom, tá. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. Obrigado. Um convite emocionante também, porque não esperava, né? Aham.